Música Presidente da República Zeramos Horta, Tone e Berlim, Alemanha Música Presidente da República Zeramos Horta, Tone e Berlim, Alemanha Música A visita oficial se afestada ao Nianba à República Federal de Alemanha Também é um convite do presidente do Alemanha e a início do Tine Rigo em Rua Róis Santolo Música no SEF e Governo Alemanha Nien e a Berlim. E o encontro bilateral Né se colhia quando a situação principal síria deve acontecer a nível global no regional e o liu colhia quando a funda rica se proposta cooperação entre Rai Rua e o de Arruca Trabalhador Timorua em Síria para Serviço e a Alemanha. Bem-vindos e menos, e amém.